Então uma que ninguém sabe A CIDADE NO BRASIL Amém. Por que eu vivo tão sozinho, não sei se a saudade fica ou se ela vai embora, se ela vai embora. Por que eu vivo tãozinho, não sei se a saudade fica ou se ela vai embora, se ela vai embora, por que eu gosto de mim. Amém. 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 Amém.